Olha a bola tá rolando mais um vídeo aqui pra você galera, os comentários de Valzinho, o comentarista da verdade. E aí Valzinho, o que é que tá achando desse clássico aí, bola rolando mais de 13 minutos, o que é que você acha aí desse jogo? Realmente continua trocado, né, que nem esperado, começo de final, vai na bola, Maurício. Olha a bola lançada ali, vai a equipe do Botafogo, chegou, opa, na hora certa ali, o cara errou né Valzinho, errou o cruzamento, tinha tudo pra... Uma bela bola, né, chegou cortando ali o Val, né, gerava com certeza um grande perigo, uma tabela envolvendo ali entre o Manguzá e o Flavinho, né, chegou muito bem a defesa do Santarém e aliviou o perigo. Vai na bola, então mano, assim, que nem a gente tava terminando, né, o jogo é trocado, né, que é final de campeonato, ninguém quer dar nada de graça a ninguém, né. Então tá sendo esperado, olha aí. É verdade, o juizão ali já reclamou ali da Síria, da equipe do Santarém. E, assim, é, a gente tá ventando um pouco aqui, viu Valzinho, um ventinho meio legal, né, que tá só quente, mas pra ouvir, galera, a gente sabe que... Não tem como a gente evitar esse vento, né, agora no momento a gente não tem o equipamento técnico pra evitar de parar esse vento, mas tá valendo, tá valendo. E a bola vai ser lançada, não, tocada ali pra equipe do Botafogo, aí acredita ali, a bola vai ser cruzada, olha que bola vai ser cruzada, mas o goleiro rato, que não é besta, nem... Chegou lá e pegou e catou firme e já bota a bola em jogo. Rasga ali o preto, olha ali, chegou o lipo. Bola tocada aí. Bola tocada pra o lipo de novo. Chega Djalma. Troca, troca, vai entrar Gilson e vai sair Milton, né? Mita. Mita, Mita, vai sair. Pronto, e aí Valzinho, mexe, mexe. Já sei demais, ou tem que fazer isso mesmo? Ô, Maurício, é o seguinte, pela hora, né, o sozinho já tá começando a castigar, né, já passando das 10 horas, é normal, é esperado, que tem que ter o troca-troca, né, porque a gente tá falando de veterano de cinquentão, né, e o horário também não permite, e talvez também for uma mudança técnica com a qualidade da equipe do Santarém. Vai na bola, Maurício. Valeu mesmo, e todos vão ter que ser mudados, né, a regra é essa. A bola tá rolando ali para a equipe do Botafogo, chega e rasga ali pra fora a equipe do Santarém. 18 minutos de jogo, só quente aqui, acho que a galera vai aguentar muito tempo não, meu Valzinho, mas troca-troca toda hora, porque o jogo tá tarde, né? É, realmente, né, o jogo tá tarde, começa, mas esquenta, né? É isso aí. Mas o dia tá bom, a prática do futebol tá agradável ainda até o veneno. É verdade, a bola tá rolando ali, chega o Botafogo, recupera a bola, olha ali, jogo truncado, tira ali de qualquer forma. Falta ali, falta ali para a equipe do Santarém. Bola lançada ali, olha ali o Santarém, parte pra cima. Tira ali, chega. A equipe do Botafogo, a gente percebe, Valzinho, que a defesa do Botafogo é bem desplantada. Mesmo acontecem esses lances do Santarém, mas chega rápido, né? Não, eles têm um preparamento físico muito bom, né? Brindale de Bordeira, quem conhece sabe do preparo físico dele. A bola lançada lá dentro da área, olha ali a cabeça da surpresa, mas... Então, tem uma boa coisa física na equipe do Botafogo, que vai ter mudança de novo aqui na equipe do Santarém. Vai entrar o Tom e Loucura aqui no lugar de... Nazareno. Nazareno. Isso. É, galera, é isso mesmo. É... O clima, a hora ficando quente e o pessoal pedindo um descanso pra... Se hidratar, né? Se hidratar e voltar. E se pensar em se hidratar, você toma água e gara, que é a melhor água que Cachoeirinha... Existe aqui em Cachoeirinha, água e gara ali no depósito de Zeca Gás. Patrocinador oficial do M30. Olha a bola rolando ali, até se pôr, vai fazer pra fora, Valzinho. Percebe-se que o Botafogo tem aquela chance de fazer, mas a pontaria tá bem mal, Valzinho. É, realmente, tá pecando na finalização, né? Do último passo que me diz o ditado aqui, a turma do Botafogo, né? O Vassilho, que o Toninho... Toninho deu ali na saída pelo meio de campo, né? Foi muito esperto o Flavinho, mas na hora de tirar o 10 finalizou pra fora, né? Isso é momento de jogo, é atenção. Pra nós aqui é tudo fácil, mas ali dentro o negócio é diferente. Vai na bola, Maurício. É verdade. Também o horário, né? Perna. A bola tocada ali para a equipe do Satei. Deixa ali pra Toninho, Toninho toca pra lipo. Olha, dá aquele balão, olha ali o time chegando no ataque. Vai o Santarém, trabalha a bola. Olha ali, perigoso ali, Valzinho travanta ali. Uma interpretação do juiz, não foi nada. Chega Toninho ali, olha ali. O Toninho tá ganhando um bocado de bola ali, Valzinho. A bola rolando ali. Toca ali, olha que passa ali, perfeito ali, mas... Aí já alcançou ali o atleta do Santarém. Chega ali. Trabalha ali o Iripo. E realmente... Olha ali, trabalha a equipe do... Opa! Chega, se enrola com a bola ali e faz a falta a equipe do Santarém. Valzinho, e aí? Realmente, quero destacar aqui a comunicação do juiz. A gente tem um pontozinho ali que facilita muito o trabalho, né? O juiz aí, o Júnior, o filho de Marciano, da federação profissional, né? É verdade. E eles trabalham até o presente momento. Não se elogia muito, né? O trabalho de juiz engolido. Mas até o presente momento tá conduzindo muito bem a partida. Vai dar bola, Valzinho. Vai dar bola, é isso mesmo. A bola tá rolando aqui no campeonato Master 51, galera. Aqui em Cachoeirinha, pra vídeo no YouTube, pra você curtir. Deixa teus comentários lá, se tá gostando ou não, pra gente melhorar, galera. Se gostou, deixa o like lá e seus comentários. Aí o Tonho dá aquela corrida, o horário vazio. É, veterano, experiente. Pra forçar, preferiu ganhar o lateral, né? É verdade. Vai pra o lateral, com a abrança de Antônio, para o Santarém. Bola tá rolando, olha ali, contra-ataque do Santarém. Bola vai ser cruzada, detara. Olha ali, pode ser, fazia, fecha o goleiro Emerson. Que defesa do goleiro. Que já estão trabalhando bem no jogo, né, Valzinho? Ah, uma bela defesa agora, viu? Com a oportunidade que perdeu aqui, que pegou o Santarém. Foi muito bem o Emerson ali, né, que fechou o ângulo. Vai na bola, Maricinho. Olha a bola lançada, Tonho, dá aquela perna, mas chegou firme. Tonho tá bem hoje no jogo, né? Tá bem, tá bem, Tonho tá bem. Segurando ali, guardando a posição, né? Jogando o Fips, né, que é campeonato. Bola formática, jogada de campeonato. E pra finalizar ali, Tonho, uma ótima chance, né? Desperdiçada pelo Santarém, né? Se ele tem caprichado, mais uma coisinha poderia ter. É verdade. Foi a melhor chance que teve do jogo. A melhor chance da batida até o presente momento, né? Vai na bola, Maricinho. O Brau Santarém. Olha só, galera, o clima pegando fogo. Só esquetando e os atletas aqui tirando a proveito, né? Vê se só quita aí, que cansar, se ferra. A bola rolando ali. Chega a equipe do Botafogo. Vai ser cruzada a bola dentro da área? Não, vai tentar a carreira com o Tonho ali. Tonho dá aqui. Tonho, é... Fabinho. É, galera, pra vocês aí... Tempo se passando. Zero para o Santarém, zero para o Botafogo. E a grande decisão aqui, Master Cinquetão, aqui no campo do Samaritano. A bola vai ser lançada ali no meio. Corta a equipe do Botafogo. Tira ali. Olha ali o erro do zagueiro do Botafogo. A oportunidade para o Santarém. Olha ali. Deu o drible. Olha ali, chegou. Impedido, impedido, impedido. A bola rolando ali. Trabalhando a equipe do Botafogo. Chega ali. Tem a equipe do Santarém. Trabalha aqui. Deixa aqui. Vai cá. Ele é a Tonho. Dá aquele pique. É lateral, é lateral, é lateral. A bola vai ser cobrada o lateral. A equipe do Botafogo. Tocando ali na frente. Recua a bola ali para preto. Olha ali o Santarém chegando firme ali, viu, Rosinho? Olha a bola rolando. Agressão. 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 Física. E cobrica, né? Cobrica. Porque já levando um cartão nesse momento. Olha, a confusão ali feita. Vai ser expulso. Vai terminar sendo expulso. Os caras esquentando a cabeça ali. Crima de decisão, Rosinho. Comenta aí um pouco aí. Realmente. Falta... Perdeu a cabeça ali o Adriano agora, né? Uma falta normal de jogo. Que ele não aceitou bem, né? E revidou com um tapa nas costas do defensor ali do Botafogo. E esquentou a cabeça ali. O juiz está chamando a atenção para controlar os andos, né? Isso é normal de uma decisão, Maurício. Isso faz quatro. É o momento de jogo ali. Mas até o presente momento está de bom tamanho. O comportamento da Nilce aqui. É verdade. É isso aí. Mas está parado o jogo. Vai entrar Rinaldo, né? Na entrada, troca, troca. Na entrada de Adriano. Acho que vai tirar já para esfriar a cabeça. Adriano, vem! Já está... Deixa eu pegar aqui, senão vai... Vai entrar também a outra etapa no Botafogo. Botafogo vai sair o 11. A bola rolando ali. Atenção. Tira ali a zaga do Botafogo. Pula ali. Chega ali meio atrapalhada. A bola sai para fora. É lateral. Saiu de Jaume. Entrou o 11. Olha ali a bola rolando para a equipe do Botafogo. Tabela aqui. Volta. Olha aí. Chega. Forte ali. Opa! Faltou ali. Chegada forte. Calma, calma, calma. Pronto, gente. Aqui tem mais um vídeo aqui para você, né? Foi expulso ali o jogador do Setarém. O presidente do Setarém, o Rinaldinho, está sendo expulso. Nós estamos finalizando um vídeo aqui. Daqui a pouco nós voltamos com outros vídeos para você. Tchau. Obrigado.